O bolo de manga, nós vamos precisar de um copo de suco de manga, eu peguei a manga da fruta mesmo, tem que passar a fruta, a manga no liquidificador, uma manga grande, uma manga grande, aí você passa no liquidificador, dá um copo, um copo de suco de manga. Uma xícara e meia de açúcar, já está aqui, quatro colheres de sopa de margarina, três ovos, duas xícaras e meia de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento para bolo. Então agora nós vamos misturar todos os ingredientes. Agora eu vou chamar o meu ajudante Bernardo para filmar aqui, misturando todos os ingredientes. O ajudante já está chegando aqui o Bernardo, Bernardo, aqui o meu ajudante, agora eu vou passar para ele filmar. Agora eu vou colocar a margarina, e essa margarina aqui eu vou misturar bem misturadinha aqui. Pessoal, aqui já temos aqui o açúcar, bem misturadinho com a margarina, agora nós vamos colocar os ovos. dois, e aí nós vamos misturando, isso, focaliza bem aí, e vamos misturar bem. e agora nós vamos colocar o suco de manga, bosta em cima. Olha, ele está bem grossinho. Olha, aqui tem que colocar muito. Isso, agora nós vamos misturando. E o cheirinho, Bernardo, como é que está esse cheirinho já do bolo? Ainda estamos na massa. Legal. Ainda estamos na massa. Agora nós vamos adicionando aos poucos, a farinha de tribo. Está vendo? Isso. É bem bonito. Isso, mostra aí bem como é que está nosso morro, nossa massa. Nossa massa está ficando um espetáculo. Agora, pessoal, são duas mangas desse tamanho, tá? Uma eu já fiz o suco e já está ali na massa do bolo. Essa daí eu vou fatiar para forrar o fundo. Então, bem, agora nós vamos colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. Isso. Agora, a nossa massa já está prontinha para ir para a forma. Agora, Bê, por favor, filma aqui. Essa forma está untada com margarina e, em vez de farinha, eu coloquei açúcar, tá? Então, ela está com farinha e açúcar. E vou colocar também, filma aqui, Bê, por favor, um pouco de canela. Então, eu peguei margarina, passei margarina e olha como ficou. E botei canela. E o cheirinho, Bê, tá bom? Hum, cheirinho bom, né? Agora, que a nossa massa já está pronta, a forma, a forma está com margarina. Passei margarina, passei açúcar e coloquei canela. Você quer falar alguma coisa? Fala. Quero. Também tem que colocar isso aqui, ó. É, isso. Ih, já ia esquecendo. Tá vendo? Se ele não fala, agora aqui, Bê, nós vamos colocando. Bom, pessoal, aqui eu já, como falei, eu untei a forma com margarina e botei açúcar. Um momentinho para filmar. Aí, eu botei o açúcar e botei a manga, uma manga inteira picadinha. Não, eu coloquei nas laterais, não. Agora, eu vou colocar a massa do bolo. Ih, tá caindo, tá caindo. O cheiro vai sonar, hein? Vai tá linda. Tá caindo. E o cheiro tá uma delícia também. O cheiro tá muito bom. Esse bolo vai ficar... Uma delícia. Uma delícia. Deixa eu virar aqui a forma. Já tá quase, hein? Isso. Será que você vai... Coloca um pouquinho naquele cantinho. Fala aí para o pessoal que você já comeu a manga, você já comeu a massa. Um pouquinho. Um pouquinho? Nossa, o sujeiro é inteirinho aqui. Olha só, agora a gente espalha. Agora aqui, meu filmador aqui, meu cameraman, está aqui. Estão aqui rapando. Eles falam que estão rapando aqui a forma. A forma não, a tigela da... Ah, 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 ah. Ah, toma. Opa. Eita, ferro, gente. Então, me dá um. E, e. E aí, Bia, como é que você acha? O bolo vai ficar bonito? Gostoso? Uhum. Então, vamos lá. Vamos desenformar o bolo. Vai. Acabou de sair agora. Ó, tã-tã-tã-tã. Ih, está difícil de tirar. Nossa. Meu Deus. Olha que coisa mais linda o nosso bolo. Nossa, beijão. Ai, Maranjo. Está muito bonito esse bolo. Olha o cheiro. Olha o cheirinho. Olha a manguinha aqui, olha. Ai, Maranjo, fiquei filmando a parede. Que beleza, olha. Tá forte. Tem um abraço assim no meio da parede. Ai, meu Deus. Você perdeu demais. E agora? Agora, minha irmã. E agora, Bia? E o cheiro? O que você está achando desse cheirinho, hein? Ai, eu quero comer logo, por favor. Me dá logo. Olha isso. Olha, olha. Que beleza. Olha, minha irmã. Pronto. Agora, Bia, nós vamos preparar uma calda para botar em cima dele com coco ralado. Então, coloque um pedacinho para mim. O nosso bolo saiu. Ele agora, ele nem precisava calda. Mas, além disso, nós vamos fazer agora uma calda que leva coco ralado. E aí, nós vamos preparar. A calda leva meia xícara de açúcar, um quarto de água e meio pacote de coco ralado. Nós vamos fazer essa calda no fogo e depois vamos colocar por cima dessa delícia aqui, desse bolo de manga. Pessoal, aqui nós temos meio pacote de coco ralado com meia xícara de açúcar. E agora, eu vou misturar isso aqui e vou acrescentar um quarto de água. Para fazer a calda do nosso bolo. Que o Bernardo está doido aqui para comer. Está ansioso. Olha o fogo aqui, olha. Olha o fogo. Isso, filma aqui, Bia. Tem que colocar fogo também, tem que mexer, olha. Vamos aumentar um pouquinho o fogo. Estava muito baixo. Isso, assim. Isso. Exatamente assim. Não, porque fica mexendo muito no fogo. É. Bom, a nossa... Nossa cobertura de coco. Olha como ela está fazendo. Olha, nós estamos colocando a cobertura. Olha, estou gostando de cheirinho da cobertura, hein. De coco, mano. Você está gostando? Não vai ver. Você está gostando. Para de molhar agora e deixa like no vídeo, hein. Vamos até isso. Pessoal, tem que ir lá no vídeo. Como é que é um negócio? Para dar o joinha? Como é que é? É o like. É o like? Aham, like. É, se o pessoal... Aí se inscreve no teu canal. Ah, é? Ah, então convida aí o pessoal para ir no canal. Para a festa do canal, né? Festa da dona Neide. Não. Guiante turismo. É, é isso aí. Mas é a pessoa ir lá no canal. Fazer, dar o sininho, né? Do nosso bolo, nossa obra. Olha aí! Olha! Que belezura! É isso aí! Olha! 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 Está muito... Eu não sei se dá para sentir o cheirinho pelo seu lado, né? E se inscreve no canal, né? Olha o joinha aqui! É, tem que dar o joinha, né Bê? É. Nós vamos... É... O bolo. E vamos mostrar para o pessoal. Provando o bolo aqui. O Bê vai dar a opinião dele, né Bê? Uhum. Está muito lindo. Meus convidados já estão aqui. Meus convidados aqui. Já estão aqui. Ansiosos para comer o bolo. Vai deixar no like do vídeo. Aí você pode filmar agora, Bê, que eu vou cortar o bolo por você. Ahn? Aí. Deixa eu dar para minha mãe. Olha que beleza! Está pegando bem aí, Bê? Aham. Hum... Deixa eu virar aqui para o pessoal ver. Essa maravilha aqui. Olha só que beleza de bolo. E outro pedaço aqui para o Bê. Pode provar agora. Hum... 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 E aí Bernardo, você o que está achando do nosso bolo? Você gostou? Ahn? Hum... 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 Podemos fechar agora, Vi, para você comer agora tranquilo? Então dá um tchau aí para o pessoal. Tchau, Vi. Tchau. 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 Tchau.